Convidei o meu irmão para ver assistir. Ó quem lhe disse. Está a chupar, Roque Estenda? São um bando de alcoólicos e droga mais. Eu não percebi porquê. Ele sabe muito bem que eu já me deixei dessas merdas há muito tempo. E desde o almoço que eu me tomo droga. Eu sou tio. Sou um tio babado de interesse de brilho. Espetacular. E não há nada complicado com eles lá pela manhã. Pois fecho a porta da cabra e vou trabalhar. Ainda me lembro quando o José veio pela primeira vez à rua para fazer as necessidades. Era de vê-los a correr. Escola! Escola! A expressão na cara de hoje quando os apanhei. Me esqueci igual. Resolvam ir para o ginásio. E há uma coisa que nos dizem sempre no ginásio que é que os primeiros estudos que a gente pede são águas. Estupendo! Meus amigos, eu sou prova disso. Eu no primeiro dia perdi meio quilo de água em lágrimas num canto do balneário. Mas para a próxima já sei que a ilha de estar é só um sabedente. A minha namorada é muda. Ela recentemente fez análise ao sangue. Descobriu o tempo com o estrológio. Agora com um novo plano ambiental obrigo-me a você para fazer uma peça de fruta por dia. Ainda hoje, logo assim na derrota do Benfica, não se educasse a ser igual uma pena. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje.